Mais que um carro de passeio e com as características mais desejadas de um SUV, no sangue corre o legítimo DNA 4x4 dos SUVs da Mitsubishi. O nome é curto, mas cheio de significados. ASX. Afinal, só mesmo a Mitsubishi Motors sabe unir tão bem diferentes universos para abraçar o que há de melhor em cada um deles e reunir todas as qualidades num só produto. E fique sabendo que essa mistura bem acertada está de cara nova. O visual imponente e equilibrado do Mitsubishi ASX ganhou elementos que fortalecem ainda mais sua personalidade exclusiva. Parte deles está no conjunto frontal. Uma nova grade com tratamento exclusivo é quem puxa esse pacote de novidades. Logo acima está a linha única cromada que atravessa a grade do radiador de ponta a ponta, quase alcançando os faróis. Na parte inferior, a mudança fica a cargo da parte central do para-choque, que pode receber acabamento em preto ou prata, dependendo da cor. O DRL em LED arremata esse novo olhar do ASX 2019. Mas as novidades não param por aí. Quando ele passa, os olhares logo encontram uma traseira mais robusta. Esse resultado é entregue em grande parte pela adoção de novos itens que integram muito bem, como o novo para-choque e as lentes refletoras. Enquanto isso, o elemento cromado que oferece acabamento à tampa do porta-malas dá o toque final dessa pegada mais invocada do conjunto traseiro. Ao lado do Outlander, Pajeiro e do novíssimo Eclipse Cross, o ASX forma a linha de SUVs da marca dos Três Diamantes. Uma das grandes sacadas do ASX é seu conceito de design inteligente, que permite ao modelo ser compacto por fora sem comprometer o bem-estar a bordo. Além disso, o modelo sabe bem como harmonizar o ímpeto aventureiro, sofisticação e conforto. O ambiente interno é moderno, com um painel prático e ergonômico. Nele está a central multimídia, com tela de 7 polegadas sensível ao toque, que garante a mesma facilidade de manuseio dos smartphones. E ainda permite integração com os sistemas CarPlay e Android Auto, ampliando as possibilidades de entretenimento. O volante tem acabamento Black Piano, detalhe cromado e funções para um fácil acesso ao comando de voz e aos controles do telefone, do áudio e do piloto automático. O fôlego vem do motor Mivec 2.0 Flex, que gera 170 cavalos de potência e 23 kgfm de torque com etanol. A transmissão é CVT de 8ª geração, com um sistema inteligente e modo esportivo, responsável por reações rápidas e uma excelente dirigibilidade. Para quem prefere se manter mais no comando, há pedal shifters para trocas manuais. No mais, o modelo é equipado de série com o sistema de monitoramento da pressão dos pneus, controle ativo de estabilidade de tração e nove airbags. Vale lembrar que conforto e requinte podem casar tranquilamente com as características exigidas para aventuras off-road. E o ASX é prova disso. Ele realmente banca o que promete no fora de estrada, graças a seu sistema de tração. Nele, o motorista pode escolher entre os modos 2WD, com foco no uso urbano e que proporciona mais conforto e economia de combustível. 4WD para uma condução mais esportiva, ideal para pistas sinuosas e escorregadias. Ou Lock, que garante segurança em pisos com pouca aderência. E tudo isso com um simples toque no botão localizado no console central. Simples assim. O Mitsubishi ASX tem garantia de 3 anos e a MIT Revisão com preço fixo, que garante ainda mais tranquilidade para os proprietários.